Vamos falar agora de uma ocorrência policial, a polícia militar que deteve um indivíduo por tráfico de drogas. Isso aconteceu no bairro Boa Esperança. A polícia militar deteve esse indivíduo lá no Boa Esperança, aqui em Piracicaba. A ação ocorreu durante o patrulhamento ostensivo da equipe de força tática, que, ao adentrar a rua Murici, observou um suspeito bem no cruzamento com a rua Cosmorama. Ao perceber ali a presença policial, o indivíduo acelerou os passos e descartou uma sacola branca. A equipe conseguiu abordá-lo na rua Cosmorama e, durante a busca pessoal, encontrou em sua posse duas porções de maconha no bolso da jaqueta. Ao retornar ao local onde o suspeito havia descartado a sacola, foram localizadas 210 porções de maconha, bastante droga, Neto. Ainda 145 embalagens, tipo Ziploc, com a mesma substância, totalizando 415 porções de drogas apreendidas pela força tática. Após receber voz de prisão, o indivíduo foi conduzido ao plantão policial, onde o delegado, que estava de plantão, ratificou a voz de prisão por tráfico de drogas. O suspeito foi recolhido à carceragem, onde permanecerá à disposição da justiça. Força Tática 10, parabéns, é batalhão da Força Tática, excelente ocorrência. Está aí drogas sendo retiradas das ruas e aí os envolvidos à disposição, né? A disposição da justiça. Um bairro boa esperança e parabéns à Força Tática, parabéns à polícia militar.